Estou aqui na tarde desta segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020, aqui no sítio Dragão da Pedra, bem próximo ao sítio Porferro, em Arapiracalagoas, onde um machante identificado como Marco Aurelio, de 38 anos, fez recrutado a tiros. Segundo informações, a vítima estava próxima ao curral de gado, quando os acusados chegou e fechou o disparo contra a vítima. A vítima tentou correr, mas caiu próximo ao curral. Após o disparo, os acusados tomaram destino ignorado. A polícia foi assinada, vocês podem ver ali, e também foi assinado o IC e o ML para os procedimentos. Esse é o terceiro homicídio, em minutos de 24 horas, aqui no Agreste. Siga o G Notícias no Instagram, arroba G Notícias Oficial.